E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Misturando Channel, seu canal de tutoriais, informática e muito mais. E hoje eu venho trazendo algumas dicas incríveis aqui do WhatsApp que você precisa conhecer. Então logo de antemão deixe seu like, se inscreva, compartilhe e vamos juntos nessa jornada. Bom galerinha, a primeira dica de hoje está aqui em atualizações e você vai compartilhar um status aqui no seu WhatsApp, beleza? Você vai procurar um vídeo aqui com mais de um minuto e eu vou te ensinar aqui a como você compartilhar um vídeo de mais de 30 segundos, 40 segundos, até no máximo um minuto aí. Essa função já é ativa aqui no WhatsApp, como vocês podem ver aqui, eu vou pegar um vídeo aqui de mais de um minuto e vou postá-lo no meu WhatsApp. No caso, o tempo máximo de um minuto. E essa aqui é a minha avó. Só pela carinha dela aqui, que ela estava cantando nesse dia, já merece o seu like, vai? Deixa o seu like aí e se inscreva, com certeza aí vai deixar ela muito mais feliz também. Bom, como vocês podem ver aqui, eu posso aumentar, escolher uma parte do meu vídeo aqui até dar um minuto. Ou até mesmo 59 segundos, tá? E aí você vê aqui do lado também que tem 9.6 megabytes que pesa esse conteúdo aqui. E você também pode retirar o som, vindo aqui no lado esquerdo, tá vendo aqui, ó? Você pode permanecer com o som ou retirar o som. E bom, galera, esse aqui é o método. Depois disso, é só você selecionar o modo aqui, o tempo que você deseja e compartilhar o seu vídeo. Bom, galerinha, a segunda dica de hoje está aqui em você compartilhar uma foto ou um vídeo com visualização única no seu WhatsApp. Bom, você vai vir aqui no Clips, tá? Vai selecionar galeria ou documentos, depende do arquivo que você for enviar. Eu vou enviar aqui da galeria uma foto. E vou enviar uma foto de visualização única. Olha só, acabei de selecionar aqui, ó. Vocês podem ver que aqui em cima já tem a qualidade definida. Aqui nós temos a qualidade normal. E temos agora selecionando a qualidade em HD, exatamente. Vai pesar um pouco mais aqui, tá? De megabytes. Mas a qualidade vai ser superior, é óbvio. E aí, ó, integrando essa funcionalidade do HD, vindo aqui em visualização única, você permite que esse contato só consiga ver essa publicação, essa foto, uma única vez. Depois disso, pronto. Você envia sua publicação, a pessoa vai abrir essa foto. Inclusive, ela não pode tirar print ou gravar a tela. E ela vai ter acesso apenas uma única vez com o tempo limite. Ou seja, não tem como você parar a foto, tá? Você selecionar a foto e ficar pressionando para você gravar com outro telefone. Você pode fazer isso, mas é muito rápido. É quase impossível. E partindo agora do princípio que você pode configurar a qualidade superior das suas fotos, vindo nos três pontinhos, definições, agora em armazenamento e dados, nós temos a opção de permanecer a qualidade das fotos e dos vídeos em HD padrão. Ou seja, você pode deixar aqui em HD e automaticamente as suas fotos enviadas vão estar na melhor qualidade possível. Tem a qualidade padrão, que é mais rápida e o tamanho dos ficheiros é menor, mas a qualidade HD é mais lenta e os ficheiros podem ser seis vezes maiores, porque a qualidade é superior. Então, realmente, é só você habilitar aqui, guardar e pronto. Uma funcionalidade bem bacana para vocês. Outra funcionalidade bem simples que chegou aí, que eu acho bem bacana, está aqui nessa aba de todos, não lidas e grupos. Aqui em grupos, você vai ter todos os grupos separados. Aqui em não lidas, você vai ter todas as mensagens que você não conseguiu responder. Então, clique aí em mensagens não lidas no seu smartphone e veja quem te mandou mensagem e que talvez você não conseguiu responder. Beleza? Você vai me agradecer depois desse vídeo. Com certeza vai ter muitos contatos aí que te enviou mensagem e você nem sabe. E uma outra funcionalidade bem simples que chegou aqui, mas muito bacana, é que, por exemplo, você vai passando aqui os seus status, os stories, né? Aqui do WhatsApp, você pode silenciar um status só você selecionando e vindo aqui em silenciar. Então, o seu WhatsApp vai evitar ter essas publicações, ter esses status mostrados a você. Ou seja, você não vai ter mais acesso a essas publicações que um determinado contato posta. Depois disso, silencie aqui e pronto. E bom, galerinha, a última funcionalidade de hoje está aqui em selecionar um contato e aí você vai fixar esse contato. Por quê? Porque é um contato em prioridade. Então, aqui nos seus contatos, sempre vai ter um contato que você conversa mais. Por exemplo, sua esposa, seu marido, né? Seu amigo. E aí, você selecionando e fixando, sempre vai estar lá em cima para você ser respondido, para você responder, né? E para você enviar uma mensagem qualquer. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até o próximo vídeo e fui!